Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de Zezão, mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Entrevistando pessoas no Omegle. Lá do canal do Zezão, ele fez um vídeo novo aí pra vermos juntos, então é isso aí, só vamos assistir pra ver como é que ficou, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Creitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Boa noite, hoje eu estou aqui com uma senhora que foi acusada por contrabando de gatos anabolizados, e ela que faz essas coisas totalmente obscuras que o mundo não sabe, e hoje eu quero apontar isso sobre ela. Ninguém tem provas, não é verdade? Então agora que você vai ficar louquinha, eu tenho aqui agora pessoal, o meu informante, que ele sabe tudo o que aconteceu e ele pode muito bem vir provar, veja só as imagens. E agora senhora, e agora senhora, o que que você, as provas estão na mesa, as provas estão aqui na mesa, e você, eu acho que você não tem como. Estamos aqui agora, com o nosso, nosso incrível aqui ó, nosso parceiro aqui, que foi acusado por ser a pessoa mais feia da região dele, de onde ele mora. Então nós queremos saber a opinião dele, porque nós estamos com pena desse garoto, a sociedade diz que não aguenta mais ver o rostinho desse garoto, olha só a caninha dele, não para de rir, safado ele. Aí eu queria saber a opinião desse garoto aí, porque ele com certeza deve estar abispático saber disso. O que que você tem que falar pro público aí? Pode falar à vontade. Eu não sei nem mais o que falar, eu sofro muito bullying, e eu não sei nem o que. É feio que dói, é feio que dói, é normal, é normal. Boa noite, hoje eu vos apresento Jorge, Jorge é um menino que tem uma história triste para nós contarmos, Jorge, ele foi assaltado uma vez, enquanto ele estava sendo assaltado, o assaltante chegou para ele e falou, Jorge, não Jorge não, porque ele não sabe o nome de Jorge, ele foi e falou para ele, passa o celular, e hoje graças a Deus Jorge está conosco aqui para poder falar sobre isso em sua facecam, pode falar à vontade. Opa, beleza? Opa, beleza? A história foi essa, né, infelizmente, mas eu estou aqui para contar a história. Graças a Deus que está com o seu lazão aí com nós, pelo menos agora pode fazer essa entrevista com a gente. Pô, graças a Deus que eu estou aqui, boa, boa galera, assistindo aí, assistindo. Você gostaria de falar alguma coisa aí, se abrir, falar alguma coisa, né? Caramba, eu acho que você não digo novo. Ah, cara, assim, doeu um pouco, mas... Eu acho que, pessoal, infelizmente, nós temos a acusação já pronta, a acusada não tem mais como se defender, olha só a cara dela, desapontada com a sua atitude, a cara de um ser monstruoso que fazia isso com os gatinhos. Vamos ver de novo o gatinho fazendo... Olha só como que o gatinho ficou, olha só, olha só esse gatinho. Barril! Eu, depois dessa, eu aceito ser preso. Hoje, essas coisas são todos, você acha que eu não quero ser preso? Meu Deus! O gato vagabundo, né? Ai, morri. Ai, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Ai, estou aqui, estou aqui. Estamos aqui agora com o maior comediante da face do Brasil, que ele quer. É, Jorge, né? Esqueci um jornal. Jorge, isso mesmo. Ele veio totalmente preparado, ele já criou um stand-up só para esse dia, ele falou assim, hoje eu vou fazer um stand-up, hoje eu estou preparado, então pode se sentir à vontade, o palco é todo seu, chega mais perto do microfone aí, que o microfone, o microfone, esse aqui, esse aqui, ó. Se quiser um pouquinho d'água, tem um copo d'água aqui também, caramba, tá perto do microfone, hein? Boa noite, família, boa noite! Pão de queijo! Moleque, como você faz isso, cara? Muito bom, hein, essa fiada, hein? Rapaz! Vamos para a previsão do tempo, vai! Eu sou a moça? Tu é a moça, tu é a moça. Ah, valeu, cara. Como é que faz isso, mano? Do Rio de Janeiro. Vai falando aí, enquanto eu tô ficando, voltando a vida aqui. Aqui no tempo aqui, fala aqui, nesse lugar aqui, ó, nesse lugar aqui que tá calor. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Tô morrendo. Não tem noção de qual calor tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente. Hoje estamos aqui com o Jordan, o primeiro cabrito falante, ele que é algo dito como divindade que veio para o Brasil. É isso que eu tava esperando, o entretenimento. Todo mundo fica procurando, tentando entender. Nunca vimos um cabrito falante. É que nós te apresentamos. Fale conosco. Eu sou o cabrito falante? É, você é o primeiro cabrito falante já criado na face da Terra. Você foi nascido, cagado ou criado por laboratório? Acho que foi cagado. Eu fui criado por laboratório. Ah, sim. E como é ser um cabrito... Ei, você é uma mulher agora. Eu tô em dúvida. Acho que é um hino, né? Pelas ruas, não sei. Tua família... Não, a minha família não é cabrito. Ah. Mas me criaram... Com uns cabritos. Ah, com amor. É medido? Não, não. Isso aí é isso. É uma história triste, né? Uma história triste, uma história feliz, né? Porque um cabrito também tem meio a gente, né? É. É. Eu sou um cabrito, tenho cabrito e meio a gente. Tu acabou de fazer, né? Bota isso no cabrito, por favor. Isso eu não consigo, mas eu acho que eu consigo fazer isso aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Aqui. Show do stand-up, rapaziada! Você está pronto, você faz um show do stand-up aí. A cruzada de... Tem água, tem água. Tem água? Tem água? Ih, rapaz. Não, tá ali, né? Deixa eu pegar pra você. Calma aí que eu vou pegar aqui pra tu. Ih. Calma aí que eu... Hum. 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 Delícia, hein? Ai, quando você anda na rua, as pessoas te julgam por si um cabrito? Um pouco, um pouco. Tô zoando. Não, não. As pessoas... Não, não. A sociedade é triste. A sociedade é algo triste. Diz isso. Hum. 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 Não suporta ver algo diferente. Não... Não pode se ver um cabrito andando na rua em pé, falando que o nego já fala. Ah, é diferente. Cabrito também, gente, não é? É. É, exatamente. Nós temos os mesmos direitos que os outros cabritos que não falam. Tem que respeitar e ser respeitado, não é? É. Exatamente. Agora nós vemos aqui uma mão alienígena pessoal, essa mão está assombrando toda a face da terra, nós estamos com precisão de ajuda, espera um minuto, espera um minuto, é algo totalmente obscuro que nós estamos vendo aqui pessoal, o mundo não é mais o mesmo, disseram que 2021 seria o salvamento da terra, tudo ia acabar, mas ó, estamos aqui ó, uma assombração, essa alma vermelha, maluca, um bicho feio que eu não conseguiria dormir sem pensar nisso, ô miséria, bicho feio que dói. Vamos dizer que cabritos são melhores do que humanos, não é? Não fazemos essa distinção, ninguém é melhor que ninguém, cabritos e humanos são todos iguais. Pessoal, cabrito... Cabrito pra presidente, por favor gente, vamos tentar fazer um impeachment aí pra botar o cabrito pra presidência, ele que é a salvação. Exatamente, ótimo, cabrito falante. É, é, eu nunca sigo. Pera aí gente. Hoje eu vos apresento uma quadrilha feminina, essas garotas... Não, você tá fazendo isso, pô, a foda que eu besou, cacete! Não, não venha com desculpas não, não venha com desculpas não. Essa quadrilha acabou de roubar a padaria da dona Jurema e elas estão felizes. Olha pra cara delas, felicidade. Isso daí, felicidade de vagabundo, vocês roubaram e não querem dar direito nenhum. Qual argumento vocês dão agora em rede nacional? Deixa eu ficar aqui pra vocês. O meu argumento é que você é gostoso. Você é gostoso. Todo mundo manda mesmo um argumento, eu acho que eu sou muito gostoso mesmo, hein? Agora eu apresento a você. Que isso, vai dançar, vai dançar? Ih, caraca! Eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso, não. Vocês estão vendo que esse cara está envergonhando a Katsuki, mano. Esse grilo aí. Putz, cara. Que isso, velho? Tá na capa do Batman, mano. É a capa do Batman vestindo a capa da Katsuki, ó. Meu cara, como você tá? Tudo bom? Tudo bom? Foi uma bela abertura da gente aqui se conhecer, né? É claro, mas tem uma forma melhor, tia, mano. E bolando até o chão é a melhor forma. Estamos aqui, ó, com a reunião dos cornos. Eles que estão acabados. Eles não têm mais, não conseguem mais. Estão entalados na garganta deles pra poder se manifestar. E eles estão reunidos aqui. A confraternização dos cornos que eles querem falar pro Brasil. Que cornos também é gente. Então o que vocês querem falar aí pro Brasil aí? Coisa séria, coisa séria. Eu quero que o Silvio vai dar o teu c*****. Nossa, eu fico molado. Com o personagem da Katsuki. É Katsuki isso? Eu acho que é, né? É. O maior ninja da aldeia da p***. O maior dançarino da casa do c*****. Um cara genial. Ai, tô cansado. Ai, como você se sente sendo o maior dançarino da aldeia da Folha? E da casa do c*****. Fala aí, não. Tá bom. Ai, vou sentar aqui. Eu me sinto muito cansado porque... Só faltou pintar a unha. Rapaz! Desculpa, desculpa o auditório aí. Tá maluco, tá maluco. Apresenta aí o tempo aí, pelo amor de Deus, que trabalhe, pelo amor. Tá calor pra caralho. Tá calor pra caralho. Ó, é exatamente isso. Aqui, pessoal, aqui no Rio de Janeiro, aqui, ó. Vocês vêem que tá exatamente... Ai, o calor do inferno. Agora, pessoal, estamos aqui com o maior jutsu-seiro da face do Brasil. Ele que vai fazer um jutsu bravo agora, que eu não tenho noção do que ele vai fazer. Talvez ele não saiba do que ele vai fazer. Mas ele vai fazer um jutsu maneiro. Vai, lança. Lança bravo. Capitão, o que é que eu não jutsu? Porra! Sabe por que que não funcionou? Porque você não pitou a unha, cara. Porra! Vou começar a ser sério. Isso. Isso. Bom, é isso aí, mitos. Esse daí foi o canal do Zezão trazendo aí a ação doideira pra nós, tá ligado? Muito maneiro aí. Cara, eu queria saber como é que faz isso, cara. É muito maneiro a forma que ele traz esse negócio de amigo, cara. E o pessoal que participou foi muito legal também, na moral. Bom, mitos, é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo do Zezão na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá deixar o like pro cara também que ele viesse, tá bom? Deixa outros vídeos do Zezão aí pra gente assistir junto. E também de outros canais pra vermos juntos também, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu!